Hum, como é bom usar uma roupa limpinha e cheirosa, né? E para deixá-la sempre assim e ainda economizar energia elétrica e água, faça o seguinte. Ao usar a máquina de lavar, primeiro junte o máximo de peças. Cuidado para não ultrapassar a capacidade máxima do equipamento. Siga direitinho as orientações do fabricante, como colocar a dosagem correta de sabão para evitar enxagos extras. Terminou de lavar, lembre-se de limpar o filtro pelo menos uma vez por mês. Os resíduos acumulados na máquina podem acabar sujando as roupas, fazendo com que elas tenham que passar por mais um ciclo de lavagem. E para secar? Ah, o dia está bonito lá fora? Opa, então aproveite e estenda as roupas no varal e poupe a secadora. Mas se tiver mesmo que usá-las, aqui vão algumas dicas. Veja antes quais roupas que podem ir para a secadora. Não ultrapasse a capacidade permitida e nem o tempo de secagem das peças. Assim, você vai ter roupas limpinhas, sequinhas e cheirosas, sem desperdiçar energia e água. Tchau. 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 Tchau.